Oi, eu sou a Joyce do Dicas da Nutri, da Rádio Aparecida. Comecei a academia, Joyce. Preciso tomar whey e creatina? Mas antes de responder essa dúvida, vamos entender o que são esses suplementos? O whey é um suplemento alimentar que busca aumentar a ingestão de proteína na nossa alimentação. Embora muitas pessoas acham que ele precisa ser utilizado somente para as pessoas que fazem academia, na verdade não, ele pode ser usado para suprir uma demanda de proteína que você precisa no seu dia a dia. A creatina é uma substância produzida naturalmente pelo nosso organismo, sendo formada por três aminoácidos, glicina, metionina e arginina. Ela é armazenada dentro do nosso músculo e utilizada como fonte de energia durante exercícios de alta intensidade e curta duração. A suplementação de creatina pode aumentar a disponibilidade de fosfato de creatina no nosso músculo, ajudando a regeneração do ATP, que é a principal fonte de energia para a atividade de alta intensidade. Ambos os suplementos são saudáveis e podem te ajudar no condicionamento físico. Mas vale lembrar que a prática de exercícios unida a uma dieta equilibrada e a suplementação correta são os únicos passos realmente eficazes para uma vida mais saudável e com ótimos resultados. Eu vou ficando por aqui e semana que vem eu volto. E já sabe, toda segunda-feira às 10h40 na Rádio Aparecida, você me ouve no Playlist 104. E já sabe, toda segunda-feira às 10h40 na Rádio Aparecida, você me ouve no Playlist 104.